Em 2016, mais de 24 mil crianças vão frequentar o ensino infantil nas escolas municipais e instituições conveniadas de Porto Alegre. Este ano, atendendo a exigência do Plano Nacional de Educação, pela primeira vez é obrigatória a matrícula das crianças que têm de 4 a 5 anos de idade. A criançada já está na escola e cada vez mais cedo. Conforme o Censo Escolar de 2013 do Ministério da Educação, 46% dos alunos brasileiros do ensino básico frequentam instituições públicas municipais. A educação infantil é de responsabilidade dos municípios, que neste ano devem cumprir o prazo do Plano Nacional de Educação de ter 100% das crianças de 4 e 5 anos na escola. Esta mãe acredita que frequentar a escola antes dos 6 anos traz benefícios para o desenvolvimento do filho. Na minha casa eu também tenho crianças que não frequentam e o desenvolvimento dele é 100% perto das outras. A fala, na criatividade, sabe? Agora ele está indo para o último ano, está se despedindo agora, indo para o Jardim B e com certeza vai entrar na primeira série já bem desenvolvido. Em Porto Alegre foram disponibilizadas mais de 24 mil vagas para alunos de 4 a 5 anos e 11 meses. Nesta escola do bairro Cavalhada, 51 alunos que já frequentavam a instituição já retomaram as atividades. Os novos alunos chegam no dia 29 de fevereiro e passam por um período de adaptação. As escolas de educação infantil funcionam durante 11 meses e a maioria atende por um período de 12 horas diárias. A lei estabelece também que a educação infantil seja organizada com carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por pelo menos 200 dias letivos. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, a Prefeitura trabalha desde 2005 para cumprir as metas e conta com 42 instituições próprias e 220 conveniadas. Teremos mais instituições inaugurando agora em março que estão preparadas para atender a demanda da cidade em pré-escola. Os pais que perderam o prazo de inscrição devem ir até a Secretaria da Educação para ajustamento de matrícula. A SMED fica na Rua dos Andradas, 680. O atendimento ocorre no sétimo andar.